Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns perfumes que eu adquiri na Etos, Crowdvates e Trexplaster, tá bom? Essas três lojas são drogarias, perfumaria, vendi de tudo aqui e eu encontrei algumas coisinhas por lá. Esses perfumes aqui, gente, eu não encontrei do dia pra noite não, tá bom? Não comprei isso tudo aqui do dia pra noite. Porque foi assim ao decorrer desses meses aí, né? Eu passei um bom tempo sem postar vídeo, mas eu fiquei ali comprando perfume, meu Deus. Fazer o quê, né? Um vício. E vamos começar, tá bom? Eu vou deixar o nome de todos aqui no box de informação. Esse daqui é o Leukenzo, por Femi. Esse daqui foi na Etos. Custava 40 euros e eu tive 50% de desconto. Se eu não me engano, ainda no caixa teve mais algum descontinho. E ele é assim, olha. Eu acho que ele ainda tem, viu, nas Etos daí? Bem legal esse frasco, né? Clean. Eu ainda não usei ele e muito gostoso. Eu tenho uma miniatura dele. Eu tenho, já senti o cheirinho dele e é um perfume mais para o verão. Ele tem um toque aquático, né? Pra quem não gosta dessa pegada de perfumes aquáticos, não vai gostar dele não, viu? É, ele é bem fresco, um floral também. E ele tem uma pegada aquática. É gostoso. Então tá aqui, Kenzo. Outro perfume que eu encontrei também, esse daqui, se eu não me engano, foi na... Não me lembro, mas faz tempo. Já apareceu até em vídeos aí de usados. É o Angel O'Croissiere. Não, Croiss... Como é que é? Croissiere. Não sei. É alguma coisa aí. Angel. Esse frasco lindo. Esse daqui eu acho que foi na Crowdvats. Não, na Trexpress. Não sei mais. Foi uma dessas três lojas. Então ele é assim, esse frasco lindo. Que frasco mais charmoso, gente. Tá manchado aqui, não sei porquê, mas enfim. Olha. Que lindo esse já usei já. Gostei bastante. Quem não gosta do Angel tradicional, é bom, assim, se quiser um Angel aí, alguma... Ai, esse daqui é mais frutadinho. Que coisa gostosa. Gente, eu sinto cheirinho de manga nesse perfume. É um cheiro de manga. Eu amo manga, gente. Eu amo. Quando eu vou pro Brasil assim, nossa, quero me sentar no chão com a bacia cheia de manga. Ai, como eu amo. Chega da água na boca. Cheiro de manga. Não sei se tem manga, mas eu consigo sentir manga. E é manga espada. Que delícia. Ai, gosto. Gosto bastante. Já usei já. Olha, tem que tirar essa cola que tá aqui. Esse foi o meu filho. Passou por aqui já. Olha, ele é assim. Coisa mais linda. Já usei já. Esse menininho. Muito lindo e cheiroso. Outro perfume que eu adquiri esse daqui foi na... Trexplester também. E esse é o... Lesbelly de Nina. Lesbelly de Nina. Da Nina Rich. Esse é o Luna Blossom. Coisa mais fofa ou frasquinho, gente. Olha pra isso. Trinta ml. Tchutchuquinho. Paguei vinte e dois euros nesse. Vai na vibe dos outros, sabe? Já usei. Vai na vibe dos outros. Só muda o frasco. Bem frutadinho. Né? Que delicinha. Ele me lembra também algum perfume também de celebridade, assim. É os Nina, né? Os Nina sempre vai nessa vibe. Mas o frasco é muito lindo. É um perfume, assim, de menininha, assim... De entre 12, 14, 16 anos, assim. Mas a velhota aqui... Usa, né? E toma os kits. Tem isso, não. Mas é um perfume muito gostosinho. Esse daqui foi na Crowdvax. Esse daqui eu não me lembro quanto eu paguei. Não me lembro de jeito nenhum. E ele é assim, mas não foi mais que vinte euros, não, viu? Acho que não. Olha que coisa mais fofa. É o Daisy, né? Esse daqui é o Daisy. Eu já tenho já, mas nessa embalagem, gente... Pra quem gosta de colecionar... Olha isso. Quem gosta de colecionar... Isso daqui... Coisa mais fofa, né? Eu tenho perfumes assim pra uso, né? Mas... Alguns... 5%, assim... 5% da minha coleção. 3 a 5% da minha coleção são perfumes assim que eu gosto de manter, assim, pra coleção. Então, tá aqui, ó. Mas, assim... Carrega na bolsa, né? E eu gostei, porque... Esse frasco pequenininho é um... É de borrifador, sabe? Então, é ótimo pra carregar na viagem. Então, ele é assim, ó. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Esse daqui não. Esse daqui é um refio extra que vem... Ainda vem o... Funil, né? Olha que frasco mais... Lindo! Olha! Que coisa graciosa! Lindo! O Daisy. Então, tá aqui. O Daisy. Aí, eu tenho esse daqui, o Eternity for Woman. Esse daqui me custou... Era 36, eu paguei 21. 21,99. O Eternity Summer. Edição de 2020 ou 2021. Não tenho certeza. Eu acho que 2021. Olha, o Summer. Esse daqui eu já usei, já. É uma delícia. Esse daqui eu tenho alguns. E todo ano eu compro um, gente. Então, assim, eu gosto mais também de colecionar. Mas também eu uso, sabe eles? Minha coleção começou a esticar com esses lindão aqui, né? Não é por isso que eu vou parar, né? E eu gosto deles, sabe? Eu gosto. São perfumes assim, quando tá aquele calor absurdo. Que você não quer nem que ninguém lhe tique. Quero só estar cheirosa no meu quadrado. É esse perfume aqui. Perfume que não incomoda ninguém. E você fica cheirosa, sabe? Você fica cheirosa pra você mesmo. Você tem que se sentir cheirosa por você. Pra você, não pros outros, né? Mas tem alguns perfumes que no verão que ainda incomoda, né? Então incomoda até a gente mesmo. Então esse daqui, ó. É uma boa proposta, viu? Bem legal. Gosto. Esse maravilhoso aqui. O de Mademoiselle da Givenchy. Esse daqui, gente, foi um perfume assim. Eu adquiri três, né? Na Crowdvax. E quando eu recebi a caixa, eu só tinha um perfume. Até hoje... Né? Tô gravando o vídeo agora no... Comecinho de agosto, digamos assim. Até hoje... Eu tento... Entrar em contato com eles. E ninguém sabe onde estão os perfumes. Fazer o quê, né? Acontece. Mas eu ainda... Eu ainda estou... Não desisti. O de Mademoiselle de Givenchy ou Florale. Esse frasco aqui é incrível. A caixinha também é maravilhosa. E... Já usei já. Que... Fragrância deliciosa também. Uma fragrância elegante, sabe? Elegante. Porém, não... Potente. Ai, muito gostosa. É um floral tão bonito. Tão bem trabalhado. Você sente... Logo de saída, você sente as rosas. Sabe? Aquelas rosas... Cor de rosas mesmo. Não é rosas vermelhas aqui. São rosas... Cor... De rosas. Que linda. Que perfume romântico, sabe? Me remete muito àquele... Aquele período... Como se eu estivesse naquele período, ó. Aquele período, assim... Aquele tempo medieval. Que eu sou apaixonada. Sou apaixonada por essa época. E me remete bastante, gente. Que... Fragrância deliciosa. Deliciosa. Esse é o... O Florale. Esse perfume aqui, gente, olha... As noivinhas aí, né? Que vão casar. É uma boa pedida esse perfume, viu? Agora sim, então, né? O cheirinho antes de adquirir. Esse vale a pena, sim. Esse daqui é uma delícia. Eu fiquei bem animada com ele, viu? Gostei bastante. Só que me deu um pouquinho de estresse... Porque eu ainda estou aguardando os outros, né? E até agora, nada. Outro novo na coleção. Paguei 25 euros, gente, nesse perfume aqui. Ele ainda tem, viu? Na Claudivats. Ainda tem. Ele é ótimo pra carregar na bolsa. É o Idoli de Lancome. Eu acho que eu paguei 25 euros. Foi isso mesmo. Eu pretendo adquirir outro, né? Que é um perfume assim, muito fácil de carregar isso na carteira, gente. Olha pra isso. Olha, eu quero... Eu tenho o grandão. Eu quero agora o... Esse é o de 30, né? Não, de 25. Eu quero o de 50. Ou é o de 60, não sei. Mas, enfim. Olha, gente. O perfume mais fininho dos últimos tempos. Nossa. Na Claudivats, viu? Gostei demais. É muito gostoso. Já carreguei várias vezes. Já usei várias vezes. Né? Eu borrifo primeiro o grande em casa mesmo. E carrego esse daqui na bolsa. Idoli de Lancome. Que maravilha esse daqui. Gosto. Muito. Esse daqui foi na Trek Splash. Eu paguei 20 euros nesse perfume aqui. E eu já tive esse perfume há muito tempo. Só que veio uma amiga aqui e confiscou o perfume. Levou o perfume, né? E eu, tudo bem. Tudo bem. Aí... Só que era difícil eu encontrar ele. Dessa vez eu encontrei, ó. É o Sophister. Acho que é isso. Não é assim. Mas, enfim. Fingi que é. Olha. Da Van Cleefs. Apes. Apes. Acho que é isso. Fingi, né, gente? Olha esse frasco. Que coisa mais preciosa. Olha, gente. Esse daqui também é muito gostoso. Pra o dia a dia. É um floral também elegante, sabe? Você fica cheirosa. Mas, assim, um cheiro, assim, mais confortável. E até que ele tem uma boa fixação, sabe? Ah, eu tava com saudade dele. Um floral muito gostoso. Muito. Não tenho certeza se ele é floral. Mas eu tô dizendo aqui, né? Então, relevem. Olha esse frasco. Que coisa mais preciosa, gente. Olha esse tom. Esse líquido. Esse suco, enfim. Coisa mais linda. Ai, ele é tão gostoso. Tão conforto. Tão... Ele é um perfume, assim, que tem... Um cremosinho nele, sabe? Eu vou... Eu fiquei curiosa agora nas notas dele. Bem curiosa. Porque é um perfume que eu estava com saudades dele. Esse daqui me custou 37 euros. Mas eu acho que eu paguei bem mais barato. É o Mavi da Purfame. É o Purfame. Mavi é da Hugo Boys. Olha, eu tenho o branquinho. E agora o rosinho. E também vai uma pegada, assim, atalcadinha. Tem uma pegada, assim, atalcadinha. Nossa! Esse daqui tá... Tá, assim... No ar. Só que ele é assim. Ele é um floral... Leve e marcante ao mesmo tempo, sabe? Assim, meio termo. Digamos assim. Esse daqui... Pelo frasco, né? Já diz, né, gente? É um floral. Que perfume gostosinho também. Atalcadinho. Um atalcado bem leve. Bem leve. Você mal sente o atalcado dele logo de começo. Mas ele fica um pouquinho. Ai, que delícia. Que delicinha. É o Hugo Boys. É o Rosinha Mavi. Muito cheiroso. O próximo que eu tenho aqui... É o Love is Love. Do Light Blue. Nossa! Esse daqui foi bem baratinho, gente. Eu não me lembro quanto eu paguei, mas... Não sei se foi 15... 15 euros, mais ou menos. Esse daqui faz um tempinho já. É uma edição limitada aí. Do Light Blue. Olha essa caixinha aqui, linda. Olha, já usei já. Esse daqui é muito mais fresco. Esse daqui tem mais flores, sabe? O Light Blue tradicional é mais cítrico. Esse daqui é mais... Mais flores. E ele também tem uma cremosidade também nele. Tem um toque, assim, do Light Blue, mas com mais flores. Então tá aqui o Love is Love de Dolce & Gabbana. Light Blue. Próximo perfume que eu tenho aqui é o... Vamos deixar isso aqui. Esse daqui é o John Maloney. John Maloney. Esse daqui, gente, foi uma amiga que adquiriu esse perfume aqui. E ela passou muito mal com esse perfume. Muito mal. E ela perguntou, né? Se eu não queria trocar e tal. Né? O que ela podia fazer com essa fragrância. Aí, como eu não... Não... É... Eu não costumo fazer troquinhas, né? Porque realmente eu tenho muita coisa. Muita coisa mesmo. Tenho muitos perfumes. Mas é... É... Eu uso, né, minha gente? No momento certo eu uso cada um deles. E... O que foi que eu fiz? Eu resolvi comprar dela. Não troquei por nenhum outro perfume meu. Mas eu resolvi comprar. E eu paguei... 44 euros. E é gostoso, gente. É atalcado. Oxi. Atalcado. Ela não gostou. Ela... Ela não se sentiu bem. Ficou muito com análceas aí. Com... Enfim. E... Nossa. Ela ficou tão assim... Dá até medo de eu chegar perto dela usando esse perfume. Né, Kátia? Mas... Eu amei. Muito atacadinho. Muito atacadinho. Gostoso. E eu amei essa fragrância, gente. É o... É o... É o tradição... É o mais famosinho deles, viu? É o English Pear em Freja. Acho que é assim. Lembrando que esse daqui é um perfume de cabelo, viu? E ela não... Ficou muito forte nela. Então, eu amei, ó. Mais um John Maloney na coleção. E... Eu adquiri, gente. Eu passei numa lojinha assim, beira-mar, né? Não beira-mar, mas assim, lojinha... Pequenas, assim. Eu encontrei esse perfume aqui, Tester. Olha. Que... Eu tava cutucando, né? E eu perguntei à moça assim... Posso sentir? Ela disse assim... Pode. Isso daí é um teste. Eu tô vendendo. Ah, e você tá vendendo por quanto? 10 euros. 10 euros. E aqui o valor dele normal, né? Se fosse comprar... Na caixinha que não tem mais, né? O lacrado. Ele era 45 euros. Então, nesse teste aqui, ó. Eu paguei 10 eurinhos. Então... Bom, né? Esse é o Cloé Absoluto de Pafá. Então, tá aqui um Cloé. Mais um Cloé na minha coleção. O próximo perfume. Meu Deus, 18 minutos. Olha. Dolce Gabbana de One Essence. Esse perfume aqui também é um perfume que eu recebo vários elogios quando eu usei ele. Recebi vários. Olha este frasco. Que coisa mais preciosa. É um perfume muito sensual. Muito gostoso. Chama atenção demais, gente. Tem o DNA do Deone tradicional. Nossa, que delícia. Ele é um toque mais intenso, sabe? Incrível. Maravilhoso. Deone Essence de Dolce Gabbana. Que eu amo, 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 amo essa fragrância aqui. E... Eu não me lembro quanto eu paguei, gente. Não me lembro. Esse daqui faz um tempinho já. Mas foi em torno de 35... Por aí. Esse daqui é o Deone tradicional. Olha, eu tenho a edição de aniversário, né? O vermelhinho. E quis ter o tradicional, assim, né? Do frasquinho normal. Então, eu adquiri. Fiquei na dúvida. O preço tava tão legal que eu fiquei na dúvida em pegar outro, sabe? Mas não. Vamos devagar. Vamos devagar. Tenho que diminuir nessas contas. Realmente está um absurdo. Né? Mas, enfim, gente. Eu tenho um visto, assim, por fragrâncias, assim, maravilhosa. Olha esse perfume aqui. Que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto tanto dessa... Dessa... Da Deone. Amo. Esse daqui é o Eau de Parfum. Amo demais, gente. Quando eu pego pra usar, é assim, ó. Direto. Direto, direto, direto. E... Quero compartilhar com vocês o perfume do dia, né? Que é o Deone. O Deone. De Dolce & Gabbana. Só que esse daqui é o Eau de Toilette. É isso mesmo? Deixa eu me ver. Isso mesmo. Esse daqui é o Eau de Toilette. É o perfume que eu estou usando no momento. Né? Do vídeo. E é uma coisa incrível. Eu já estou tão cheirosa aqui com outros perfumes. Mas, enfim. Olha que perfume gostoso. Aí eu vou por cima e aplico esse daqui, que é o Eau de Parfum. O Eau de Parfum. Vamos. Eu tenho a edição especial, né? De aniversário, que é o vermelhinho. Hum! Mais intenso. Hum! Que delícia. Então é isso. Esses dois aqui são os perfumes do dia, digamos assim, né? Esse daqui, ó. Ah! Maravilhoso. Esse daqui eu não me lembro quanto eu paguei. Realmente eu não me lembro. Mas estava um precinho bem legal. E eu realmente me arrependi porque eu não adquiri o outro. Né? Para deixar guardadinho. Porque é difícil de encontrar o Eau de Parfum, viu? Nas lojas aí. E é isso, meus amores. Me perdoem pelo vídeo longo. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez. Eu não adquiri esses perfumes do dia para a noite. Bem queria, né? Bem queria. Um dia aí, quem sabe? Beijo. Fiquem todos com Deus e... Até o próximo vídeo. Tchau!